Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com a novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. E aí rapaziada, fim de tirando hoje, olá, estou com meus parceiros aqui, Naf e Jack Ip. Jogamos 3 mapinhas hoje, conversamos bastante sobre algumas coisas. Amanhã tem jogo contra o Na'Vi, o jogo vai ser o segundo jogo da noite. Vocês estão animados para o jogo? Claro, vamos ganhar amanhã, 2x1. 2x1? 2x1, nós damos um método para eles se sentir bem, nós damos as esperanças, nós damos as esperanças. Vamos lá, falou que nós vamos ganhar de 2x1 amanhã, está ótimo. Vamos embora, quero ver vocês assistindo depois. Eu sou muito feliz de ter duas MD3 todo dia para eu assistir, velho. Boas, né? Mano. Cara, teve um momento... Manda um abraço para a Megera Isabela que está me apoiando a fazer lives. Salve a Megera Isabela aí, grande Megera aí, salve. O problema é que... Olha lá. Você pega o C4 no rato. Bora, Bruno. Vamos... Podem ir. Eu estou... Acho que volto, velho. Vamos ver mesmo. Ai, lindinho, socorro. Ai, caralho, lindinho. Aonde? Está aqui no meio, lindinho, meu Deus. Nossa, eu estava cego. Com a minha própria banho. HP, cara. Toma. 2 de HP. Vamos, vamos, Ronda. Você é um cara que você não é... Dois, dois na liga. Peguei o L. L, C janela, mas na liga. Tá liga, tá liga. Peguei o Janela. Fogo, fogo. Última é dele, velho. Deve estar acertei se ele está acertei. Oxa, putz. É o baixo. Tá cheia? Tá, ó. Outro. Eu não enxergo... Eu não enxergo em nenhum sítio, bro. Vou dar um salva, guys. Sim, sim, sim. Estou com medo de ele estar abaixo. Ataco ainda. É um valeiro. Acertei. Cade a... Brilhado. Cadê a OP, Viana? Ah, peguei. Guarda aí, guarda aí, guarda aí, mano. Guarda, guarda por essa porra que é importante. Guardar, a gente tem três, quatro armas pra cima. Ai. Mas eu devolvi. Ai, passou um... Mais um, mais um. Ai, caverna de mim, caverna último. É muito dinâmico esses jogos. Bora, bora. Fala dele. A gente tenta baitar a nazinha. Tá. Fica aí, Lindy. Fica assim que eu fico aqui. Esconde. Esconde. Boa, ia, ia. 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 Boa, ia, ia, ia. Boa, ia, ia, ia. Boa, ia, 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 ia. Boa, ia, 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 ia. Boa, ia, 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 ia. Boa, ia, 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 ia. Ah, o Yuri mata o Hunter. Cai também. Um jogo, mano, um jogo sem fofoca, né? O ca... Eu não vou falar que tem, hein? Ah, eu não vou falar que tem. Ah, eu não vou falar que tem. Hoje tem clutch do cacerato. Ah, que beleza, hein? Ah, que beleza. Aí, ó. Porra. Eu falei, era só falar que eu não ia falar. Ah, que beleza, tá sozinho, tá? Eu vou cravar buraco aqui dentro. Tá daí, só. Tô cego. Tô comendo, tô brana escada. Tô comendo, brana escada. Cuidado, vinha ali. Tem scout, viu? Cê é louco, fusão. Tô. A porra. Nossa, escorregou, hein? Não vou defusar. Não vou defusar. E aí, a gente hoje pôde observar. Toma, olha. Toma. Ah, isso é Gamers Club, brother. Bem-vindo. Level 20 GC, brother. É isso. É isso. Ah, isso, velho. Pronto. Ah, porra, Gal, você é horrível. Não, eu jogo contra isso todo dia, cara. Aí, você que tá jogando a primeira vez, entenda aí. Ah, mas, pô, isso aí é Ghost. Ah, isso aí é Hacker. Isso, meu irmão, velho. Isso aí é o Level 20, cara. Porra, por que que você não joga mais tanto CS, Gal? Toma. Pronto. Matou, matou o RFBZ. Fazer mais uma que eu nem o E que anda pra ver, não. Tá golvendo? Tá pegado. Aqui, pegado. Ah, vai tomando o cu, mano. Mais um tag, mano. Pra ver, sim, mano. Eu não consigo jogar, peraí. Ai, ele tá bom, velho. Quase, agora eu vou rushar a B, velho. Baixo. Bora. Caralho, eu vou desmocar a liga já, então. Faz o L de Lero Lero. Mano, eu vou atirar a correda, mano. Esmoco uma geladeira aí, ou FBZ? Eu esmoco 5 e flash eu vou B lá. Vai virar até Eclipse aqui. Quero ver. Vou dar shock no seu sistema. Tá de boa aqui, Puneo? Eu já tô mirando? Aham. Deixa eu ver, vou dar clear agora. Nossa, o cara foi cortado, velho. Lido. Tem um drop aqui, FBZ. Bora, 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 bora. Eu quero um black. Peguei um. Água. Água, água. Água, outra água. Outro. Vou resfekar. Depois vou castelo aqui. Tem um pincel. Tem um pincel. Tem um pincel. Tem um pincel. Se ele desconfia de algo aí. Nossa. Não. Não há mais, né? Não, não. Aí que... Aí tava... Você é nojento. Nojento, aspiroso. Nossa senhora. Como você fumou do meu roche. Como você bebeu da minha jack fazendo isso aí, cara. É nojento, velho. Lalalalalalalala. Ah, viado. É contente, né? Que fala. Já passa alto e deslou. Já que o cara tá alto agora aí, ó. Tudo respeito, paisão. Não sinto nem raiva. Eu sinto até ódio de você. É... O que é seu olho? Alguém bagulho a terra? Tô sim. Tá bom. Domingo. 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 Bombeiro 1. Cunido. Eu sabia que estava se aproximando, mano. Mas eu fui, tá ligado? Eu fui, tá ligado? Boca do leão, mano. I'm a nice. A negative wave, where he probably should have had some conception that they might not have picked the site yet. So the communication I'm saying is a bit off here. They had a... What? I... I... Yep. What? Evil Jesus is... They barely save it. That would have been absolutely devastating. Okay, we're gonna get the replay here. And yeah, I mean, they just swing out right in front. You know that's what you expected to see, but how it happens, it's just comedy of errors. You know, in traffic... ... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri